Agora, né, vamos falar sobre cinema independente, cultura mineira, sobre arte. É que vai acontecer na semana que vem, dos dias de 12 a 17 de agosto, o Cinemás Festival. Evento cinematográfico e cultural que envolve não só Varginha, como outras cidades aqui da região, como Helói Mendes, Campanha, Carmo da Cachoeira e algumas outras, viu? Neste ano, as exibições vão acontecer de forma híbrida, ou seja, tanto presencialmente nas salas de cinema, né, que a gente vai descobrir como, e quanto online também, através da plataforma do festival, que eu vou disponibilizar essa plataforma daqui a pouquinho também. Além das exibições, o festival inclui uma oficina de introdução cinematográfica com profissionais de renome, oferecendo aí ao público uma introdução aos processos de criação audiovisual, desde a concepção do roteiro, gente, até a pós-produção, incentivando aí, né, a experimentação e desenvolvimento de novas produções locais e regionais. Lembrando que esta, né, é a terceira edição do festival. Quem está por trás dessa idealização é a atriz e produtora cultural Marina Azzi, e por isso hoje ela está aqui comigo no estúdio do Fala Minas, toda sorridente aqui para trazer... Isso aqui? ...muita informação sobre essa cultura, sobre esse festival. Bem-vinda, Mariana. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder chamar vocês para essa amostra, que vai ser sensacional, gente. Varginha não teve isso, na região a gente não tem uma amostra desse nível, né, em que a gente vai ser, vai trazer acessibilidade, vai trazer inclusão, diversidade. A gente tem filme vindo lá do Canadá, tem diretores vindos do Canadá, da Argentina, é um festival internacional, a gente teve mais de 2.311 filmes inscritos. Desses filmes, 94 vão participar da amostra competitiva, e além deles competirem, a gente vai trazer também a nona edição no festival de cenas curtas. Então, a arte mineira vai estar aqui, os diretores de fora vão vir para Varginha para apresentar a arte deles, e a gente vai receber com o que a gente tem de melhor de arte também. Então, tem cenas curtas, tem dança, tem teatro, tem moda, vai ter percussão, vai ter show, e muita culinária e cerveja da boa, esperando todo mundo na nossa sala de cinema. E aí, me conta uma coisa, né, por que essa escolha de forma híbrida, né, como eu disse ali, aqui na sala de cinema dos Cinemais e também lá pela plataforma online, que a gente vai disponibilizar, já temos aí o endereço da plataforma, por aí você consegue participar, acompanhar também, por que essa escolha? Porque a gente começou o Cinemais, ele era presencial, e veio logo a pandemia, na primeira edição, e a gente teve a experiência, pegamos a expertise de fazer híbrido, né, híbrido é bom porque a gente abre a possibilidade de muito acesso, né, a gente teve mais de 15 mil acessos na última edição, né, então, assim, abre a possibilidade de a gente botar mais filme, e tem a galera do streaming, que adora assistir filme em casa, né, e é muito legal, porque é um festival, gente, de curta-metragem, então, você não vai ver esse filme na rede comercial, então, o curta-metragem, ele é a oportunidade para os diretores fazer nome no cinema, ser conhecido, ser conhecer novas linguagens e tudo mais, né, então, é sensacional você poder oferecer a arte do mundo inteiro dentro de um espaço físico, na caixa preta do cinema, com pipoquinha gostosa, né, com aquele guaranazinho bom de cinema, né, mas também quem está em casa, não está podendo ver, entra lá na plataforma, é curta-metragem, dá para estar no ônibus assistindo. Rapidinho, quanto tempo, mais ou menos, tem média esses curtos aí? Geralmente, um filme de curta-metragem, varia de país para país, é até uns 30 minutos, 40 minutos, a gente está aceitando. Tem país que já limita para 19 e tal, mas para a gente, até 40 minutos, a gente aceitou a inscrição. Essa aí é a sala onde vai acontecer, né, me conta um pouquinho. Não, essa sala aí, gente, é uma sala, é, o Cinemaz, ele veio, ele tem também um tour, a gente faz um tour na cidade, dando oficina lá, essa é a nossa antiga sala de cinema, aí dá para vocês terem uma noção. Agora a gente amplificou, a sala está grandona, cabe em 250 pessoas, a gente está com a sala extremamente acessível agora, a gente tem banheiro PCD, a gente tem elevador PCD, a gente tem barra de corrimão, a gente tem toda uma estrutura, a nossa equipe de recepção fez um curso de 4 meses de acessibilidade, com profissionais de acessibilidade, para a gente poder receber melhor as pessoas. A gente vai ter uma amostra, que chama Amostra Acessa, que é só especial para o pessoal do PCD, então tem filmes com libras, com audiodescrição, então é uma proposta única, inovadora, que a gente não tem aqui na região, é para todo mundo mesmo, é para todo mundo poder ir ao cinema, poder curtir música, poder curtir teatro, e tem lá um acesso a libras, tem lá uma audiodescrição e tudo, para poder receber, inclusive quem tem autismo, a gente tem protetor de ruídos lá, disposição para receber todo mundo. Que legal, gente, está vendo aí, olha só isso, é aqui em Varginha, já aproveita aí, e separa, né, um diazinho na sua agenda, você que é das cidades aqui da região, dá sim para conferir, né, porque do dia 12 ao dia 17, pelo que eu vi, a programação está gigante, né, vai abraçar muita coisa aí, e eu achei muito legal quando você disse sobre a inclusão, principalmente porque a gente tem falado muito aqui, Marina, sobre o autismo, né, e tem sido uma pauta mais frequente, e é muito legal vocês darem uma atenção, né, para essas crianças ou jovens, já adultos também com autismo, e se preocupar com esse público. É, a gente tem que preocupar com todos os públicos, né, não adianta nada a gente falar de diversidade e focar num grupinho só, né, para a gente ser diversa, a gente tem que incluir todo mundo, então a gente está se especializando nisso, a gente tem no nosso espaço aulas já, de teatro, cinema, moda, interpretação de várias vertentes e tudo, a gente já é um ponto de cultura lá, é um ponto de cultura muito forte na cidade, a gente já tem mais de 400 prêmios, você vai para São Paulo, tem ponto de cultura que não tem essa quantidade de prêmios, sabe, então a gente está conseguindo um marco já no cinema fazendo filmes e agora fazendo festival também, porque a gente sentiu uma necessidade muito grande desses alunos nossos, não adianta nada a gente falar do cinema independente sem mostrar para eles o filme independente, né, não adianta nada você formar artista independente e eles ficaram à mercê do mercado comercial, né, então a gente tem que mostrar que é possível sobreviver de arte, é possível fazer arte independente e sobreviver bem, né, e aí a gente está profissionalizando cada vez mais, olha, a sala está sempre lotada, a gente tem um cineclube também lá, que após as exibições tem rodada de conversa, então esse festival também vai trazer essa característica, a gente tem uma sessão, falando de inclusão, né, além da sessão acesso, a gente tem uma sessão que chama PCI, que é só com psicólogos, terapeutas, e aí nós vamos falar, a gente pegou toda uma gama de filmes na temática da psicologia, sabe, para a gente poder olhar para dentro, eu vi que a cantora estava falando que ela sonha em fazer psicologia, eu fiquei tão animada, porque a arte ela é psicológica, né, a arte ela é terapêutica, ela é uma ajuda nossa para a gente expandir os nossos horizontes e levar a cidade a pensar de forma diferente, fora da caixa, né, a cidade não pode ser só o sertanejo, né, a gente também é outros tipos de arte e outras frentes, né. E olha, gente, eu estou com a programação aqui que Marina trouxe para a gente. Está de babá no canal. Está de babá, tem gente aqui, ó, da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Roraima, Paraná, Minas Gerais, claro, Santa Catarina, A gente colocou, assim, na amostra presencial, é só filmes nacionais, né, por conta de legenda e tudo, um filme só, porque a diretora já confirmou a vinda dela, que está vindo do Canadá, que a gente legendou para vocês, então vocês vão poder ter acesso a esse filme, os demais filmes internacionais vão estar na plataforma híbrida para poder, para vocês curtirem, então, assim, a programação está muito extensa e, assim, tem vindo nomes importantíssimos do cinema, Roberto Borstein, que é uma sumidade, um monstro, está vindo para cá, ele não vai poder ficar para a premiação, porque a premiação, gente, vai acontecer no sábado. Então, quem gosta do tapete vermelho, quem gosta de troféu, vão ser mais de 70 troféus entregues. Então, é o maior festival de cinema independente do país, no quesito de premiação. Então, a gente fez cabelo e maquiagem, não é só melhor ator, não é só melhor atriz, edição, produção, exatamente. A gente pegou toda a cadeia do cinema para premiar todo mundo e comemorar todo mundo junto. E como que vai ser feita essa seleção aí desses vencedores? Então, já foi feita, né? Olha, então você já sabe quem está ali com esse prêmio garantido. É, eu estou fingindo que eu não sei, sabe? Eles me ligam, Marina, é para ir, porque só quer ver se ganha, não é assim? Gente, é uma oportunidade ímpar, eu acho que todo mundo está ganhando. Eu acho que quem ganha mais é o público de Varginha e região. A nossa casa recebe já a região toda, não é uma casa que fica só aqui em Varginha. A gente movimenta muito, tanto que a gente vai até as cidades oferecer oficinas, então já tem esse intercâmbio cultural. Então, eu acho que quem ganha mesmo é o público. Mas a gente está com 70 prêmios aí na bucha para distribuir. E nesse ano a gente tem três prêmios, são quatro prêmios muito especiais, que veio do Instituto Dona Neném, BRZ, que é a Dona Neném, foi uma mulher importantíssima da arte, que mirou em ajudar a arte sul-mineira, a arte do interior, e a gente aproveitou esse nome dela, porque o Cinemás começou pequenininho, com o apoio do BRZ, bem pequenininho, e a gente não imaginou que ia crescer desse jeito. Quando foi crescendo tão forte e tão denso do jeito que foi, a gente falou que a gente tem que homenagear esse pessoal. Hoje a gente está com o patrocínio do Estado, da Lei de Incentivo à Cultura do Paulo Gustavo, maravilhoso, que veio como um ar nesse tempo sufocante pós-pandemia. Sim, com certeza. E aí ele trouxe esse benefício para a gente, mas a gente não podia deixar a Dona Neném de fora. Então, nós vamos premiar três gerações de mulheres diferentes, uma internacional e três nacionais, de idades diferentes, que estão contribuindo para o cinema. Então, é uma forma de a gente homenagear as mulheres cineastas, que hoje em dia, graças a Deus, colocaram os pés lá dentro e saíram dessa coisa de só ser ator, de só, né? Marina, onde fica essa sala de cinema aqui em Varginha, para o pessoal já anotar o endereço para acompanhar tudo isso, hein, Marina? A galera do background, do cultzinho, já conhece muito o nosso espaço. Mas você que ainda não conhece a nossa sala, gente, é a oportunidade agora de vocês conhecerem. É em frente à Fadiva, do lado da Cezulab. Não tem como errar. É pertinho na Vila Pins, na rua José Gonçalves Pereira, 149. É muito fácil. Você chega lá, é pertinho na região central, é de fácil acesso e é acessível. Então, vocês podem ir com seus amigos, com seus parentes, que vai ter espaço para todo mundo lá. Só que os ingressos são limitados, que não dá, gente. Para vocês terem uma noção, a gente achou que a gente tinha um compromisso de levar as escolas para lá, porque não adianta nada a gente não pensar no futuro, né? Então, a gente fechou. Tem algumas mostras que são fechadas, não é aberta ao público, é para a escola, já está tudo fechadinho para eles. Então, se você quiser ingresso, fica de olho no nosso site, que lá a gente vai colocar certinho. Você tem que reservar a sua vaga antes, para não chegar lá na hora e ficar perdido. Lógico que a gente vai deixar alguns para a hora, para os atrasadinhos, né? Mas se fechou, entrou, entrou, fechou as portas. E lá dentro, gente, vai ser um show de cultura, um show de arte. Gente, é isso. Então, fica o convite aí na próxima semana aqui em Varginha. E para quem está fora de Varginha, também dá para acompanhar, né? Através da plataforma lá do cinemas.com.br. É fácil de achar, é cinema, com Z no final, tá? Com Zzinho no final, ponto com, ponto BR. A gente está aí com o cartaz na tela, olha, a terceira edição. Quero agradecer a Marina Asi, que esteve aqui com a gente, né? Falou tão bem, né? E convidou tão bem. Parabéns aí por essa iniciativa. Muito sucesso aí nessa terceira edição. Muito obrigada. Estou esperando vocês lá. Vamos curtir cultura, gente. Vamos abrir espaço e a mente para as coisas novas e para as expressões das pessoas através de arte. E a arte independente, o cinema independente, a cultura independente, claro. Vamos falar de, né, da nossa cultura mineira, né? Porque o mineiro tem muito a agregar. Claro que a gente vai ter muita amostra legal de outros estados, né? Outros nomes que estão aqui. Mas a cultura mineira, gente, não só quando a gente fala de culinária, na arte também, é muito rica. Então, espero que você tenha gostado aí, anotou com calma, né? Está disponível a partir de segunda-feira, começam as atividades, vai até sábado. Como Marina disse, você gosta do tapete vermelho? Se prepara, prepara a beca, prepara o vestido aí, maquiagem, cabelo, porque sábado tem premiação importante aqui em Varginha para premiar esse cinema independente. Mas são 70 estatuetas, 70 prêmios aqui que serão distribuídos em Varginha, tá bom? Então, vamos lá.